Mais uma vez o dia está começando Às sete em ponto devo varrer o chão Tudo será colir pra ficar brilhando Faço assim e no fim sete, quinze já são Então começo a ler um livro, dois ou três A minha galeria eu pinto outra vez Depois violão e trincor, tentando imaginar Quando a minha vida vai começar Enquanto almoço, jogos e usar o forno Toque a machê, balé e jogar xadrez Vasos que entreloquem e fazer adornos Alongar, retocar, escalar, senti-me-se Então voltar a ler se um tempo me sobrar Pintar um pouco mais sem nunca terminar Depois o meu cabelo inteiro escovar Mas sem sair desse mesmo lugar Imaginando, mas quando, mas quando A minha vida vai começar Amanhã de noite irão aparecer As mesmas luzes convidando a descer Minha mãe agora bem podia deixar eu ir